Balança comercial fecha o ano de 2015 com o melhor resultado dos últimos quatro anos. Reforma agrária, governo anuncia que vai aprimorar regras para o cadastramento de famílias. E mais, Brasil é o quarto país com maior expansão de geração de energia eólica. Veja também, sancionada a lei de diretrizes orçamentárias de 2016 e recursos para o Bolsa Família estão garantidos. E ainda nesta edição. O ano começa com multas mais caras e com mais pontos na carteira para quem estacionar de forma irregular em vagas destinadas a pessoas com deficiência e idosos. Os brasileiros estão conhecendo mais o próprio país. De acordo com o Ministério do Turismo, de cada dez turistas que viajaram no fim de ano, sete escolheram destinos dentro do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os brasileiros estão conhecendo mais o próprio país. De acordo com o Ministério do Turismo, de cada dez que viajaram neste fim de ano, sete escolheram como destino lugares no Brasil. Com quase 300 anos de história, Pirinópolis, distante 130 quilômetros de Goiânia, é tombada pelo patrimônio nacional. Cercada por morros e cachoeiras, a cidade é um dos principais pontos turísticos do centro-oeste. São visitantes que vêm para cá, atraídos pelo turismo cultural e ecológico e pela boa estrutura de atendimento aos visitantes. É um bom atendimento, boa comida, lugares interessantes para você poder passear, visitar. Eu gostei bastante. Eu acho que tem melhorado bastante. Eles estão se preocupando um pouco mais com o turista, tratando um pouco melhor as pessoas que vêm de fora. Assim como Jorge e Paulo, o brasileiro está viajando cada vez mais dentro do país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 80% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos meses vão escolher os destinos nacionais. E para atender a demanda cada vez maior de brasileiros que viajam em busca de lazer, as cidades estão investindo na ampliação de hotéis, bares e restaurantes, na melhoria da infraestrutura de transporte e na profissionalização do atendimento ao turista. É o caso de Pirinópolis, que conta com um centro de atendimento ao turista, cerca de 150 pousadas e mais de 60 restaurantes. A cidade está entre os 65 destinos indutores do turismo do Brasil, escolhidos pelo Ministério do Turismo. Isso possibilita ao município prioridade em investimentos do governo federal e a cidade está recebendo mais uma obra. Nós temos apoio do governo federal para estar melhorando cada vez mais nossas estruturas. Agora, por exemplo, recebemos uma verba do governo federal para a construção do centro de convenções de Pirinópolis, o que fará uma grande diferença no fluxo nos dias de semana. Segundo dados do Ministério do Turismo, em torno de 70 milhões de brasileiros devem viajar pelo país nos próximos meses. O turismo doméstico já representa cerca de 90% do faturamento do setor. Isso já reflete na ocupação dos hotéis. Neste fim de ano, a taxa de ocupação na rede hoteleira de Natal, no Rio Grande do Norte, chegou à capacidade máxima e no restante do estado foi superior a 90%. Nesta pousada de Pirinópolis, com capacidade para até 39 pessoas, não havia mais vagas disponíveis no fim do ano. Na minha pousada hoje, eu tenho uma taxa de ocupação em finais de semana, feriados, prolongados de 100%. Bem, quem quiser planejar as próximas viagens já pode consultar o calendário de feriados deste ano. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgou hoje um calendário para órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Em 2016, vão ser 14 feriados nacionais. Foi divulgado um novo balanço da Operação Rodovida nas Estradas Federais. O levantamento mostra que houve redução de acidentes graves, mas ocorreu um aumento no número de mortes em acidentes de trânsito durante as festas de fim de ano. Entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro deste ano, a Operação da Polícia Rodoviária Federal registrou 267 acidentes graves, ocorrência em que há pelo menos um ferido grave ou morte. Esse número mostra uma redução de 36% em relação ao mesmo período do final de 2014 para o começo de 2015. O balanço também indica que houve 1.248 acidentes com vítimas, em que 2.073 pessoas ficaram feridas e 147 morreram. Comparado ao balanço anterior, esses números apontam um aumento de 7% no número de acidentes e uma elevação de 14% na taxa de óbitos. A Operação Rodovida continua até 14 de fevereiro. Em 2014, o Brasil se tornou o quarto país no ranking mundial de expansão de energia eólica. Na lista de países com capacidade instalada, subiu 5 posições e agora ocupa o décimo lugar em geração. Os dados foram divulgados pelo Ministério de Minas e Energia. No quesito eficiência, o Brasil lidera a corrida mundial com um fator de capacidade de 37% em 2014, uma vez e meia a mais que o indicador mundial. De acordo com o governo, o indicador está aumentando por causa dos avanços tecnológicos em materiais e do porte das instalações das usinas geradoras de energia eólica. Energia solar. O mesmo boletim do Ministério de Minas e Energia mostra que, ao final de 2014, o mundo atingiu uma potência instalada de geração de energia solar de 180 gigawatts, 40,2% mais que em 2013. Os dados apontam também que, em dois anos, o Brasil vai estar entre os 20 países com maior geração de energia solar do mundo. Os cinco primeiros em potência instalada são Alemanha, China, Japão, Itália e Estados Unidos, que respondem por 70% do total mundial nesta fonte. 2016 começa com novidades para os motoristas. A partir do dia 6 de janeiro, portanto, depois de amanhã, quem estacionar de forma irregular nas vagas destinadas a pessoas com deficiência ou a idosos vai ser penalizado com multas mais altas e mais pontos na carteira de habilitação. A cena não é difícil de ser vista pelas ruas das cidades. Carros sem credencial de identificação estacionados em vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência. Mas, a partir de quarta-feira, os motoristas que cometerem essa infração vão sofrer punições mais pesadas, com entrada em vigor de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. A multa para quem estacionar em vagas exclusivas para idosos ou pessoas com deficiência cresceu 140%. E a pontuação na carteira de motorista aumentou de 3 para 5 pontos. A multa agora vai ser de R$ 127,69. Antes, o valor era de R$ 53,20. Além disso, a infração agora já não é mais considerada leve, e sim grave. A nossa intenção é estar fazendo campanhas e buscando ter um número menor de condutores e infratores nessa situação. O DETRAN fiscaliza diariamente e a gente espera que, através dessa mudança, as pessoas possam respeitar mais a questão da vaga do deficiente do idoso. Muita gente aprovou as novas medidas. Às vezes, se mexer um pouquinho no bolso, as pessoas, quem sabe, podem tomar uma consciência mais rapidamente. Eu acho que a multa é válida, até porque a gente percebe muito desrespeito nesse sentido. Eu acho que ela é totalmente válida porque não é uma coisa muito respeitada no Brasil. Eu acho que é uma boa medida esse aumento. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, bloqueia os benefícios considerados irregulares pela Controladoria Geral da União, a CGU. Além disso, o INCRA anunciou ainda que vai firmar acordos com outros órgãos públicos, como o INSS, para aprimorar o acesso aos bancos de dados e identificar possíveis fraudes. A Auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU, verificou os processos de concessão de terras da reforma agrária pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cruzando informações fornecidas pelo Instituto com outros bancos de dados governamentais. A CGU identificou cerca de 76 mil inconsistências num universo de um milhão de famílias assentadas. O número representa menos de 5% do total de 2 milhões de CPFs cadastrados pelo Instituto, já que para cada família são analisados o CPF do marido e da mulher. E segundo o INCRA, os cadastros com inconsistência serão bloqueados. Isso significa que essas famílias ficarão impedidas de receber benefícios da reforma agrária até que a situação seja regularizada. Caso a regularização não seja possível, as terras retornam para o INCRA para serem distribuídas a outras famílias. Além disso, serão firmados acordos com órgãos públicos, como o INSS, para aperfeiçoar o acesso aos bancos de dados e evitar possíveis fraudes. O aumento da circulação do vírus Zika no Brasil não está associado às vacinas. A garantia é do diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierowicz. O programa de imunizações do Brasil é um dos programas mais abrangentes e mais qualificados do mundo. Todas as vacinas utilizadas no Brasil passam por controle de qualidade bastante rigoroso e não existe qualquer possibilidade de que uma vacina transmita o vírus Zika. Nós tivemos uma expansão rápida porque nós temos muitos mosquitos no Brasil capazes de transmitir o vírus. As vacinas do calendário, elas são apropriadas para cada faixa, as vacinas da criança, vacinas da gestante, vacina do adolescente, vacina do idoso e não há qualquer relação entre infecção pelo vírus Zika ou microcefalia e vacinação. Existem vacinas que são indicadas durante a gestação e é importantíssimo que elas sejam tomadas porque elas protegem a criança naquele período mais frágil, que é quando a criança acabou de nascer, até os dois meses de idade, quando ela recebe as doses das vacinas. Então, nesse período, ela fica protegida pelos anticorpos que recebe da mãe. A mãe que teve o estímulo para produzir anticorpos com a vacinação. Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o Zika vírus é o agente causador do surto de microcefalia. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, foram registrados no país 2.975 casos suspeitos e 40 mortes. Você sabia que uma lei define a quantidade máxima de chumbo permitida em tintas usadas para pintar a casa? Esse tipo de regulamentação é tendência mundial e o Brasil acompanha esse caminho. Tudo para garantir que as substâncias presentes em materiais do nosso dia a dia não prejudiquem a saúde da população nem o meio ambiente. Dentro desse potinho branco, tinta utilizada na construção civil. O pente fino é para verificar se o percentual de chumbo respeita a Lei Federal 11.762, barra 2008. A legislação permite concentração de, no máximo, 0,06%. Mas tem marca, acredite, com presença de 12% desse metal pesado na composição. Os testes foram feitos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT em São Paulo, em laboratório credenciado pelo Inmetro. O IPT divulgou o resultado de uma análise que verificou a quantidade de chumbo presente em 12 tintas imobiliárias. Das 41 amostras analisadas, 5 foram reprovadas. E uma delas tinha a quantidade de chumbo 200 vezes maior que o permitido. As análises são realizadas com a preparação da tinta, para que a gente não tenha nenhum interferente, que os resultados saiam com grande qualidade. O Brasil está entre os cinco maiores consumidores mundiais de tintas. E o segmento imobiliário representa cerca de 80% da produção. Controlar a presença de chumbo é importante porque a exposição a esse metal pode trazer problemas à saúde, como vômitos e danos aos rins. Em março do ano que vem, a reunião da Comissão Nacional de Segurança Química vai avaliar a proposta de reduzir em quase sete vezes o máximo permitido hoje pela legislação, de 0,06% para 0,009%. E o governo trabalha para criar normas claras sobre a presença de substâncias com alto poder tóxico em produtos e materiais. Hoje, no Brasil, não existe uma legislação abrangente para o controle de todas essas substâncias. Formalmente, em março do ano que vem, quando nós pretendemos apresentar uma proposta à Comissão Nacional de Segurança Química, onde estão todos os atores que debatem esse tema, sociedade civil, os atores governamentais, os estados brasileiros, para discutir uma estratégia regulatória no sentido de diminuir esses teores. Já se estudam aprimoramentos na legislação, como aumento no valor das multas aplicadas no caso de fraudes e também melhorias nos processos que avaliam se os produtos seguem a legislação. Letícia destaca que uma das prioridades é esclarecer o consumidor. O consumidor instruído pode fazer escolhas melhores, pode saber ler um rótulo e um selo que indique teor de substâncias mais tóxicas na composição de certos artigos e produtos. Foram publicadas hoje, no Diário Oficial da União, as nomeações de dois novos secretários executivos. No Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assume Francisco Gaitani. E no Ministério do Meio Ambiente, o novo secretário executivo é Carlos Augusto Klink. Em 2015, a balança comercial teve o melhor resultado desde 2011. O superávit, que é quando as exportações ultrapassam o valor das importações, foi de 19 bilhões e 681 milhões de dólares. Em 2015, o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. Os dados da balança comercial divulgados nesta segunda-feira mostram que o país alcançou um superávit de 19 bilhões e 681 milhões de dólares, o maior valor desde 2011. De janeiro a dezembro de 2015, as exportações brasileiras somaram 191 bilhões e 134 milhões de dólares. Já as importações ficaram em 171 bilhões e 453 milhões de dólares. A desvalorização do câmbio, o Plano Nacional de Exportações, lançado em junho pela presidenta Dilma Rousseff, e que traz uma série de medidas para incentivar as exportações, foram apontados como responsáveis pelo resultado. Apesar de ter terminado o ano com saldo positivo, o país registrou queda de 14% no valor total das exportações em relação a 2014. Houve, na verdade, crescimento das quantidades exportadas no ano de 2015, mas esse crescimento foi mitigado pela queda dos preços, em especial dos preços das commodities internacionais, e isso fez com que o resultado final das exportações indicassem uma queda. Para 2016, nós trabalhamos com a expectativa de aumento das exportações, e, a partir do aumento das exportações, o aumento do superávit comercial brasileiro para a casa dos 35 bilhões de dólares. Foi sancionada a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. A LDO determina as metas e as prioridades da administração pública federal para o ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, serve de base para a elaboração do orçamento, um documento em que o governo prevê quanto vai arrecadar e especifica como esses recursos vão ser aplicados. A LDO para 2016 estabelece, por exemplo, que entre as prioridades da Caixa Econômica Federal devem estar o aumento da oferta de moradias e a melhoria das condições de vida das populações em situação de pobreza. O Banco do Brasil deve priorizar o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno por meio de incentivos a programas de agricultura familiar. A lei autoriza a revisão da remuneração de servidores públicos e dos militares e informa que o percentual de reajuste deve ser definido em lei específica e define que os recursos destinados para a educação terão como objetivo o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei com vetos ao texto aprovado no Congresso em dezembro. Foi vetada, por exemplo, a proposta de reajustar os benefícios do Bolsa Família de acordo com a inflação acumulada entre maio de 2014 e dezembro de 2015. Segundo o governo, esse reajuste não está previsto no projeto de lei orçamentária de 2016 e se o aumento fosse aprovado, seria necessário retirar beneficiários do programa. Tem previsto para o ano de 2016, já desde que o orçamento foi enviado pela presidenta Dilma, uma previsão de aumento para o ano que vem. Ou seja, tem um valor a mais no orçamento de 1 bilhão, prevendo um aumento nos valores do Bolsa Família. Então, primeiro, não precisamos falar em recomprar perdas inflacionárias, porque não aconteceram perdas nenhuma. Ao contrário, o Bolsa Família teve ganhos acima da inflação ao longo deste período. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto